Música Meu amigo Espírito Santo És bem-vindo aqui Pode falar do futuro que tens pra mim Eu confio no Teu guiar Quero ouvir o Teu falar Espírito Santo És bem-vindo aqui Meu amigo Espírito Santo És bem-vindo aqui Pode falar do futuro que tens pra mim Eu confio no Teu guiar Quero ouvir o Teu falar Espírito Santo És bem-vindo aqui Espírito Santo Meu Consolado Te entrego a minha vida Pra Te servir Espírito Santo Eu me consabro a Ti Todos os dias viverei Todos os dias viverei Pra Te seguir Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolado Te entrego a minha vida Espírito Santo Espírito Santo Eu me consagro a Ti Todos os dias viverei Espírito Santo Pra Te seguir Amado Amado Meu Amado Meu Amado Meu Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolado Amado Te entrego Te entrego a minha vida Pa Te servir Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu me consagro a Ti Todos os dias viverei Amado meu, amado meu, amado meu, amado meu, amado meu. 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 Amado meu, amado meu. Amado meu, amado meu. Amado meu, amado meu. 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 Amado meu.